Túlio 90, Compromisso com Foz. O assunto agora é educação e a mesma tem início lá na creche. Hoje existe uma carência de vagas e as mães que não tem com o que deixar os seus filhos estão ficando sem condições de trabalhar. Caso seja eleito, o que fará para suprir essa falta de vagas? Veja bem, Jurandir. Hoje a gente sabe que as creches trabalham em meio período. Eu sou candidato a prefeito para um período inteiro, para um município inteiro, para quatro anos. Então no meu governo, creche e escola vai ser em tempo integral. Só aí nós já vamos resolver um grande problema de número de vagas. Também vamos fazer convênios com os colégios, com as escolas, com as faculdades para aproveitar os estagiários na área do magistério, para também estar monitorando a sala de aulas e nos auxiliando, que está carente também de professores nas escolas e nas creches. Vamos também fazer participação da prefeitura com entidades privadas, com empresas que queiram colocar a sua creche lá no seu local mesmo, na sua empresa. Nós faremos isenção tributária, faremos incentivos e seremos parceiros para que empresas privadas, por exemplo, uma empresa que tem 100 funcionários, precisa de 20 vagas de creche para os filhos dos funcionários. Nós vamos fazer com que a empresa construa, nós vamos participar, se precisar de terraplanagem, a prefeitura vai ajudar, isenção tributária, incentivo para que essa empresa faça a sua creche própria. O pai ou a mãe vai trabalhar, leva a criança para a creche própria da empresa, almoça lá, não precisa de transporte, enfim, uma logística muito mais facilitada. E vamos resolver o problema de 20 vagas, 5 vagas, 10 vagas. Com isso nós vamos desafogando a rede pública e vamos resolvendo o problema de vaga em Foz do Iguaçu, em creche e escola de ensino fundamental. Essas creches seriam construídas próximas das empresas? Seria construídas dentro das empresas, no próprio terreno das empresas. Aqui a gente sabe que várias empresas têm alojamento, têm refeitório, e não custa um espaço construído para uma sala de aula, onde as crianças vão desenvolver atividades e podem almoçar no próprio refeitório. Enfim, haverá uma interação muito maior entre empresa, escola, pais, mães, família, e isso será muito saudável em Foz do Iguaçu e será um modelo inédito para o Brasil. Você já conversou, de repente, com algum empresário sobre isso? Já conversei, fui muito bem recebido, recepcionado. Quando a gente fala como resolver os problemas em uma cidade, a gente é muito bem recepcionado. Então nós vamos enfrentar todos os problemas um a um e resolver um a um, encarando com muita seriedade, com muita competência, com uma gestão pública que a Prefeitura de Foz exige. Recursos são poucos, temos que achar alternativas, Jurandir, para resolver o problema do cidadão. Túlio 90. Compromisso com Foz.